E aí pessoal do Manto Juventino, tudo bem? Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Eu sou Hamilton, nós estamos aqui trazendo hoje pra você uma camisa original e uma retrô, uma réplica Mas você sabe dizer qual é qual? Essa aqui é uma réplica e essa aqui é a original A réplica foi feita pela loja Granar e Branco, a loja oficial do Juventus E ela reproduz com bastante fidelidade Essa camisa aqui, que é a camisa do Roberto Brida Utilizada na temporada de 2000 Que 2000? Utilizada na temporada de 72 E é legal a gente mostrar assim porque Quando as pessoas vão até a loja e veem essa camisa Não tem ideia de como ela reproduz muito bem Tem muitas lojas aí, muitos vendedores que fazem camisas retrô, réplicas, não oficiais Mas a gente acha, aqui do Manto Juventino A gente não está aqui pra vender nada pra ninguém Mas a gente acha que para os torcedores, os colecionadores Um produto oficial, principalmente feito assim com tanta autenticidade E com tanta fidelidade, vale muito mais a pena E a loja Granar e Branco, ela tem feito algumas camisas retrô bem legais E muito parecidas aí com as originais E claro que tinha que ser assim porque afinal de contas a loja Granar e Branco É tocada pelo Oswaldo Lemos Que é mais conhecido como Feio Que foi um grande jogador de futebol de salão E um técnico também E é um funcionário mais antigo do Juventus Uma pessoa muito conhecida E que é uma pessoa que tem um olho especial também Pra identificar a qualidade dos produtos que ele faz E por isso que o resultado não poderia ser outro Eu acho que a mão aí de quem está atrás do controle de qualidade É que fez a diferença aqui E no caso aqui é um produto que ficou muito fiel E muito bacana Inclusive nas costas, né? Olha aí que até o número ficou bem parecido Bem fiel ao que era o original O número costurado aí, né? O número 5 Reproduzindo aí o número que era do Roberto Brida Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje É um vídeo rapidinho aí pra mostrar pra vocês Uma comparação entre camisas retrô A gente pretende fazer também No futuro outros vídeos comparativos assim Espero que vocês tenham gostado E em breve nós vamos apresentar também Essa camisa do Brida aqui pra vocês verem com todos os detalhes aí A gente se vê no próximo vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar E nos seguir nas redes sociais Até mais